Há um ano, este prédio foi o cenário de uma das mais tensas e conturbadas reintegrações de posse da capital gaúcha. O que aconteceu com o prédio depois do despejo? Como estão hoje as famílias da ocupação lanceiros negros? Ao invés de regularizar a situação das pessoas que ocuparam, que estão sem casa, eles vão lá e tiram as pessoas. Eu não quero vila para os meus filhos, eu não quero um local onde eu não possa ter segurança. No início de maio, um prédio ocupado desabou, depois de um incêndio de grandes proporções que matou sete pessoas em São Paulo. Aqui, o TVE Repórter discute a situação de dezenas de prédios, sem uso, ocupados ou irregulares. Todos na área central de Porto Alegre. Primeiro que o vento que vem vai tudo abaixo. Atualmente, de molir, né? Não tem utilidade e eu acho que se sair daqui vai continuar vazio, vai continuar acumulando lixo. O que vem primeiro? O direito à propriedade? A segurança das pessoas? Ou o direito à moradia? Ah, o vovô falava, estão invadindo as terras e botava espingarda nas costas, ia para a rua, né? E a gente ficava espantado, vai lá, vó, defende lá, vai lá. Então, naquela época, era tudo muito confuso, né? Porque a gente veio entender certas coisas depois de muitos anos que a gente precisa, né? A Rosane deixou o interior, onde o avô tinha alguns hectares de terra ainda criança. Em Porto Alegre, fez família e está sempre cercada dos seus. A vida fez a Rosane mudar completamente o uso das palavras. Se o seu meu avô estivesse vivo e ele tivesse a oportunidade de me escutar, eu diria, avô, eles não estão invadindo, avô, eles estão ocupando. A gente vive num país contraditório, ou seja, a Constituição garante o direito à propriedade e, ao mesmo tempo, o direito à moradia. Quando se usa a questão da invasão, é como um mecanismo de acusação, como uma forma de deslegitimação de um certo tipo de prática de um direito maior, que seria a propriedade. Os movimentos sociais, eles tendem a usar desde os anos 80, até antes de ter uma ocupação, como, bom, a gente tem algo que está desocupado, não cumpre a sua função social. Então, a ocupação, nesse sentido, seria uma ação legítima para viabilizar um direito que está sendo negado, que é o direito à moradia. Sem lugar para morar com os filhos, a Rosane conheceu a ocupação Lanceiros Negros, onde durante quase dois anos viveram 72 famílias neste prédio do governo do estado. Eu acabei tendo uma grande família dentro da Lanceiro e... é complicado falar. Cada vez que me emociono em falar da Lanceiro, sabe, me veem muitas coisas boas. E, ao mesmo tempo, vem aquela noite muito triste, assim, sabe, uma coisa que a gente não esperava que ia acontecer. É que quatro reintegrações de posse já tinham sido revertidas na Justiça. Na última, a Brigada Militar chegou a isolar o perímetro. Os moradores, com apoio de outros movimentos, comemoraram a suspensão da operação. Mas há um ano, a história foi outra. Início da noite, no centro da capital. Na frente deste prédio, que fica na Andrade Neves, com a General Câmara, muita confusão. Uma ordem judicial de despejo, expedida pela Justiça, determina a desocupação. O batalhão de choque da Brigada Militar encontrou o prédio fechado pelos moradores e avançou no cumprimento da reintegração de posse. O deputado Jefferson Fernandes, na época presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, tentou a mediação. Ele acabou preso junto com integrantes do movimento, mas foi solto sem o registro de ocorrência pela Brigada. Para conseguir abrir a porta, os policiais usaram uma viatura. O pessoal falou assim, a polícia já está aqui embaixo, no andar de baixo. E a gente levantou as mãos assim, para dizer que a gente não ia fazer nada, né? Porque depois, atrás de nós, tinha uma sala cheia de crianças. A gente estava exposto ali, eles todos encapuzados, sabe? Então, eles sabiam que a gente era, mas infelizmente nós não sabíamos como eles eram. O deboche com as coisas das pessoas, quebraram as coisas das pessoas. Teve uma cama de uma companheira que eu recente tinha comprado, que eles rasgaram. O policial se referiu às minhas coisas. Ah, deixa esse lixo aí. Eu olhei para ele. Tu tem o teu lixo. Esse é meu lixo. Deixa eu me despedir do meu lixo. O governo do Estado argumentou que estavam esgotadas as tentativas de conciliação depois do MLB não aceitar as propostas para a saída. O inquérito policial militar, requerido pelo secretário de Segurança, César Schirmer, para apurar as circunstâncias da desocupação, foi arquivado na segunda auditoria militar do Estado, segundo a assessoria da brigada. Naquela noite, os caminhões de mudança levaram os pertences dos moradores que quiseram para o Vida Centro Humanístico, na zona norte da capital. Era um ginásio, cheio de goteira, tudo molhado, sem cozinha, sem banheiro, sem nenhum tipo de infraestrutura para as pessoas ficarem lá. Ao saber que a situação de algumas famílias que estavam lá era essa, a gente pediu para apoiadores e foi articulando locais para as famílias dormirem. A gente foi acolhida pela ocupação Mulheres Mirabal, que também está com risco de integração de posse hoje. E as pessoas fizeram filas lá para levar alimentos, móveis, apoio. E a gente viu que aquilo a população de Porto Alegre queria, que a Lanceiros Vivesse. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu articular uma ocupação, uma nova ocupação, que foi a Lanceiros Negros Vivem. O prédio privado do antigo Hotel Açores, vago para locação na Rua dos Andradas, foi ocupado. 50 dias depois, uma nova reintegração de posse, definida pela Justiça. A saída foi pacífica, após horas de negociação e um acordo. 24 famílias receberiam R$ 500,00 de aluguel social por seis meses, em programa da Prefeitura. E um grupo passaria a discutir soluções definitivas de habitação. As famílias tiveram todo o acompanhamento social do Estado, do município. E agora, já resolvido essa questão, o Estado fez o seu trabalho, o seu papel. E agora as famílias são acompanhadas pelo município de Porto Alegre. Dez meses do acordo e a família de Nataniele está entre as cinco que conseguiram o aluguel social. Ela vive nesta casa com a mãe e a filha de sete anos. Eu ainda tive sorte de ter uma pessoa que tinha uma casinha aqui na frente sobrando. Só que as outras pessoas não tiveram. Então tiveram que se virar, indo para a casa de parente. A Rosane não conseguiu. Tem a ajuda dos filhos para pagar os R$ 700,00 pelo quarto com banheiro no centro. Até encontrei algo que eu poderia botar alguma coisa mais em cima, né? E ajudar no aluguel, né? Mas, segundo os locatários, o governo não cumpre com a sua parte no aluguel social, né? Então, para não terem problemas maiores, eles preferiram não alocar nada. Esse é um dos problemas, né? E o outro é a burocracia, a documentação. Tu precisa estar num espaço que seja regularizado, que tenha escritura, que o pagamento do IPTU esteja em dia. E o valor do aluguel é R$ 500,00. Onde é que a gente vai alugar R$ 500,00? No caso deste movimento social, nem era uma responsabilidade do município, mas o município entrou em parceria e foi feito um acordo. E nós estamos honrando este acordo. Agora, se está tendo alguma dificuldade, eu olho pelo outro viés. Uma série de pessoas encontraram a solução. O diretor do Departamento Municipal de Habitação explica que as exigências do contrato de aluguel social garantem a segurança jurídica para o empenho de dinheiro público. Critérios legais observados por apontamentos do Tribunal de Contas, da PGM e de uma auditoria interna da Secretaria da Fazenda, que talvez eu queira um imóvel numa região que não exista aquele imóvel. Mas ver que nós temos uma solução temporária, até uma solução definitiva. Todas as famílias passavam por situações precárias. Iam ser despejadas, iam ser assassinadas pelo tráfico, estavam passando fome na rua, não tinham de dormir porque faziam uma passagem transitória por Porto Alegre. Todas essas situações que hoje não são abrigadas pelo Estado, era dada por um movimento social. E muitas lutaram a situação de déficit habitacional. O pessoal ficou dois anos ali vivendo bem, o Estado vem e tira. E ainda deixa vazio, porque está vazio lá. O prédio da Andrade Neves, com General Câmara, foi utilizado pelo Estado como sede do Ministério Público, até 2006. Na lista dos imóveis inventariados pelo Patrimônio Cultural de Porto Alegre, ele segue regras específicas para a realização de obras. O prédio vai ser utilizado pela empresa que faz parte do Estado, EGR. Então, está começando a fazer os primeiros projetos para que seja utilizado o prédio pela empresa que hoje paga um aluguel, vai ser uma despesa a menos do Estado, utilizar o prédio que é do Estado. O déficit habitacional no país é de mais de 7 milhões e 700 mil moradias. E os sem teto são pobres. É superior a 90% o número de famílias na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Na capital gaúcha, o último cadastro voluntário em busca de habitação popular do DEMAB, em 2009, somou mais de 40 mil inscritos. E a principal política de habitação dos últimos anos, o Minha Casa Minha Vida, ficou longe do suficiente. Minha Casa Minha Vida, em Porto Alegre, construiu pouco mais de 3 mil unidades. Em geral, essas políticas não atingiram propriamente aquele setor mais precarizado, que sempre teve que recorrer à ocupação irregular. Bom, hoje, quando esses programas começam a retroceder, e isso se combina com o aumento rápido do desemprego, uma parte significativa dessa população passa a ter que recorrer rapidamente a mecanismos irregulares de acesso à terra, acesso à moradia. O caminho para acessar a casa própria pelo DEMAB segue critérios do Ministério das Cidades. A prioridade dos recursos hoje é para a finalização de longos processos de reassentamento, como as obras da Copa de 2014 e o PISA, o Programa Socioambiental. Por um lado, devemos saudar a maravilha, conseguimos recursos para acertar essas famílias através de obras de infraestrutura, porque o programa Minha Casa Minha Vida matou a regularização fundiária. Com a desculpa de ser um programa, uma medida anticíclica, nós gastamos o subsídio e só tratamos de produzir habitação que está sendo invadida pelo tráfico, habitação nova e com critérios duvidosos, porque tem pessoas lá que realmente têm renda para outro, para resolver o seu problema, e pessoas que são necessitadas que ficaram de fora. Durante a ocupação da Lanceiros e em diferentes negociações de reassentamento, segue a questão centro e periferia. A gente conseguiu levar pela primeira vez ao cinema dezenas de crianças. Essa é a história da Lanceiros. A gente conseguia ir para o parque, tinha crianças que nunca tinham ido para uma creche. As pessoas passaram a viver uma vida que parecia muito longe dessa realidade. A gente tinha um atendimento no posto Santa Marta exemplar. Tinha gente que nunca tinha ido no dentista, por exemplo. Então, só por estar morando no centro, passou a acessar outro nível de vida. Deve-se buscar sempre reassentar o mais próximo possível do local onde a pessoa já tem o seu engajamento com a escola, com a rotina de vida dos seus filhos, do emprego, mesmo do subemprego, que às vezes é emprego informal que seja. As motivações econômicas e sociais de lado a lado são complexas. Não existe um preconceito nas áreas centrais contra os pobres. Então, tem uma motivação que não é uma motivação econômica, mas uma motivação social. E, por outro lado, a gente tem o que os economistas chamam de um aumento do custo de transação. Elas trabalham no centro justamente, balconista, segurança, motorista. É um conjunto de ocupações que é do interesse da sociedade que eles sejam baratos. E, na medida que essas pessoas são deslocadas para mais longe, elas passam a pagar transporte, porque demora muito, elas se tornam menos produtivas. É um preconceito achar que nós estamos empurrando. Existem condomínios de luxo indo para essas áreas também. É que nem num estádio. Se eu pago um ingresso para assistir num camarote, as pessoas aceitam isso. Nas cidades, existe um interesse de organizações, de escritórios, de advogados, que fazem com que o preço no centro da cidade aumente. Então, as pessoas têm que ir para onde tem espaço. O que nós precisamos é desenvolver os serviços públicos como outras tantas cidades fizeram. Uma vizinha gravou este vídeo. Ela se desespera e se emociona. Primeiro de maio de 2018. O edifício Wilson Pais de Almeida, no centro de São Paulo, pegou fogo e desabou. Nos escombros, foram encontrados pelo menos sete mortos. Mais de 170 famílias que ocupavam o local ficaram sem moradia. O prédio pertencia à União. Era considerado patrimônio histórico e estava sob a responsabilidade da Prefeitura Paulistana. Cerca de um mês atrás, a Prefeitura cadastrou os moradores dessa ocupação para eles serem removidos e mandados para um outro local. Os bombeiros já haviam constatado que a construção apresentava vários riscos. Como é que se conjuga a questão para o Ministério Público, direito à moradia e a questão de segurança para as pessoas? Nós temos que harmonizar essa situação sempre. Buscar o acesso à moradia, o direito social fundamental à moradia, mas com segurança na habitação. Segurança para a habitação e para a coletividade. Porto Alegre se soma ao problema de grandes capitais, com dezenas de prédios públicos e privados sem uso. No final de maio de 2018, a Prefeitura interditou toda esta área na rua Riachuelo, no centro, no entorno do prédio conhecido como Casa Azul. Você está há anos assim, um absurdo um troço desse, né? Realmente está correndo risco para a população, os transiúntes que vêm nessa área aqui. O imóvel é privado, mas faz parte do inventário do patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre. E por isso, não pode ser demolido. Como os proprietários não fizeram a restauração, que é de sua responsabilidade, a questão agora envolve a Prefeitura e está na Justiça. O município agora, para se precaver, determinou o fechamento da rua, está tomando medidas imediatas e urgentes para a proteção do prédio, para que ele efetivamente não caia. E a partir daí, num segundo momento, veremos, talvez, fazermos a arrecadação para o município de Porto Alegre. A arrecadação de prédios abandonados como bem vago pelo poder público está no Código Civil e também no Estatuto das Cidades. Mas foi a lei de regularização fundiária do ano passado que deu os prazos. O proprietário que não abandona imóvel e não paga IPTU por cinco anos, ele pode perder essa propriedade para o município e o município utilizar esse imóvel para políticas, por exemplo, de interesse social e habitacional. Esses imóveis, nós temos que ter uma política que começa pela edificação compulsória para construir, depois passa pelo IPTU progressivo no tempo, que é uma progressividade que a gente chama extra fiscal, não tem nada a ver com o valor venal do imóvel, sim, pelo fato de não construir, até chegar à desapropriação e sanção. São instrumentos previstos no Estatuto da Cidade que o município de Porto Alegre deve prever na sua legislação municipal. No ano passado, uma comissão da prefeitura mapeou os imóveis privados devedores de IPTU e identificou em loco pelo menos 30 em situação de abandono. A mesma comissão estuda a necessidade de leis municipais para arrecadação. Há a possibilidade de, por ato do prefeito municipal, se declare aquele imóvel como abandonado e que o município possa fazer a arrecadação e, daí sim, gastar dinheiro público na sua manutenção e na sua recuperação. No caso do IPTU progressivo, sim, nós precisaríamos de uma lei específica tratando dessa matéria. Outro imóvel antigo, com ações na justiça, fica na rua Marechal Floriano Peixoto, também no centro. Muitos chamam o prédio de esqueletão. Afinal, este é o aspecto dos 10 andares finais de um total de 19 que tem somente as paredes. A obra, com mais de 60 anos, nunca foi finalizada, mas tem moradores e comércio. Aqui no andar terra e do edifício fica a Galeria 15 de Novembro. São 20 lojistas. E como essa foi a primeira parte que foi regularizada aqui no prédio, eles formaram uma associação e o Luiz é o presidente. Como é que é a organização, Luiz? A gente criou um condomínio para ter uma renda, para fazer alguma coisa, como iluminação, cuidar da segurança também, para que invasores não tomem conta. É que as máquinas pararam três anos depois do início da obra, quando a incorporadora, a mesma que tinha construído a Galeria do Rosário, faliu. Nas décadas seguintes, muita gente tomou conta do esqueletão, que teve ações frequentes da polícia, em repressão ao tráfico e depósito de contrabando. Esta história ficou para trás, segundo os atuais moradores e inquilinos. No final da década de 80, um investidor comprou a parte fechada com paredes, do segundo ao oitavo andares. Foi quando o seu Renato se tornou morador. Eu tinha uma serralheria de alumínio. E como ficava mais cômodo fabricar elas aqui dentro e colocar aqui mesmo, do que chamar de fora, foi a razão por que eu vim parar aqui dentro. O seu Renato mora no terceiro de três andares que tem apartamentos alugados. Os demais estão fechados. Assim como as paredes externas do imóvel, que nunca foram rebocadas e sofrem a ação do tempo, por dentro, o primeiro e o terceiro andares precisam de melhorias, com partes inclusive muito precárias. Ao final do corredor escuro ainda faltam janelas e também instalações elétricas expostas. Nossa equipe voltou três semanas depois de gravar essas imagens e encontrou melhorias na fiação e planos de mais obras. Trocamos toda a fiação. O que tem de fio exposto, isso também vai passar por esse processo agora? Vai passar. Nós vamos continuar o trabalho, tirar tudo que é fio exposto, o que tiver exposto, que puder colocar da maneira adequada, tudo vai ser feito. O que está aqui no segundo nós vamos fazer no primeiro e no terceiro também. Nós vamos fazer os dois proprietários. Fazer pintura, colocar piso, a rede elétrica já está arrumada, agora nós vamos partir para a avenaria. Seu Renato representa aqui o investidor dono destes andares que tinha planos de finalizar a obra. Mas o processo é confuso e envolve dezenas de proprietários, com ações na justiça da prefeitura e do Ministério Público. São apartamentos, salas virtuais, porque elas não existem, só que existem proprietários, existem matrícula imobiliária própria. Então o município teve muita dificuldade de citar, de chamar todas essas pessoas para o processo, o que fez com que esse processo demorasse muito mais tempo do que deveria. E enquanto isso o Ministério Público entrou para acionar os mesmos proprietários e o município. Temos risco sério de que possa esse prédio vir a ruir realmente. Então é responsabilidade de todos nós, é responsabilidade do Ministério Público, é responsabilidade do Poder Judiciário e do Poder Público, especialmente do município de Porto Alegre, garantir a segurança das pessoas que estão lá ocupando esse prédio atualmente e também de todo cidadão que passa pelo centro de Porto Alegre. No processo, os proprietários já anexaram laudos. Agora a Justiça deu prazo para que a Prefeitura faça uma nova avaliação de segurança da estrutura. Ou seja, para dar uma orientação do que poderá ser feito, né? Se há necessidade de demolição do imóvel ou se há a possibilidade de término, finalização daquela construção. Nós apresentamos os nossos laudos, o que foi feito pelo prédio. O prédio dificilmente não tem como cair. Mas o juiz foi claro, o prédio é muito feio, tem que ser feito. Se os proprietários não tomarem uma atitude, vai ser criada uma comissão para que administre o término do prédio e cobre a conta dos proprietários. Ou o município desapropria, é uma questão que se pode fazer também, retomar a construção, o poder público desapropriando, isso é uma das soluções, para requalificação urbanística naquela área, ou seja, para construir moradias, por exemplo. Meu nome é Silvia, sou moradora da Ocupação Saraí. Eu estou aqui morando desde 2013. Aqui é sala improvisada, né? Porque a família é grande. Aqui é o quarto das minhas filhas, elas dormem em colchão assim, só a menina que é autista que tem essa cama, os netos dormem aqui, porque no momento eu não tenho condições de comprar. Ser pobre não é defeito, né? Tem que ter capricho. A Silvia, os filhos e netos, tem um dos maiores espaços na Ocupação Saraí. Ao todo, são 20 famílias. E o tamanho da divisão é proporcional ao grupo familiar. Eles ocupam há cinco anos quatro andares e mantêm dois vazios. Neste imóvel privado, na rua Caldas Júnior, no centro. Não tinha divisória, não tinha nada na época que eu vim para cá. Como o espaço aqui não está sendo utilizado, dá para ter uma noção do tamanho de cada andar. É que este prédio, ele tem uma peculiaridade em relação a outros abandonados que, em geral, são ocupados. Ele foi construído para ser habitação. Ainda no tempo da ditadura militar pelo extinto Banco Nacional de Habitação, o BNH. O prédio foi sede de serviços da Caixa Econômica Federal antes da compra pelos atuais proprietários. Depois de muitos anos fechado, foi ocupado pelo Movimento de Luta pela Moradia em 2005 e reintegrado. Mas ficou nacionalmente conhecido por causa do túnel do PCC. Integrantes do primeiro comando da capital passaram-se por supostos compradores, mas foram frustrados pela polícia, que descobriu o plano de cavar um túnel para roubar agências bancárias que ficam na Praça da Alfândega. Novamente abandonado, o prédio voltou a ser ocupado outras três vezes. Esse pedacinho de terra de Porto Alegre aqui, que é esse imóvel aqui, nós somos os que mais vivemos aqui dentro. Inclusive o proprietário nunca morou aqui. Ele nunca teve, participou de uma negociação com a Caixa Econômica, certo? E até hoje, se for falar de posse mesmo, ele nunca teve a posse desse imóvel. Quem teve posse aqui foi as famílias, porque já é a quarta vez que é ocupado esse prédio. Mas os moradores têm prazo para sair. A justiça deu 60 dias, que se encerra no final de junho, para desocupação voluntária. A filha da dona Silvia, a Sara, está ajudando a mãe a encaixotar as coisas. Até às vezes eu estou na escola, às vezes estou prestando atenção na aula, eu estou pensando em casa, como é que a minha mãe, porque uma hora a gente pode chegar aqui e não tem nada, né? Eu não durmo mais direito. É desespero. Mas a gente continua firme e forte, né? Porque a luta continua, né? Se a gente tiver que sair daqui, que a gente sabe que vai sair. Tanto é que eu já estou com as minhas coisas tudo encaixotando. Mas é, olha quantas... Tem adolescente, tem meu pequeno de seis. É terrível. A Thaís tem duas filhas. A Roberta tem um. Ah, já saí daqui, né? Tem pra onde ir? Não. Precisa de ajuda? Preciso. O que vocês esperam? O terreno, né? Pra nós. Uhum. Eu não vou ficar na rua com o meu filho. O meu medo era que acontecesse o que aconteceu com as outras, né? Que eu acompanhei em despejo e eu não queria isso pra mim. Muito difícil. Eu estava há dois anos desempregada, daí agora faz o quê? Uma semana que eu comecei, né? Estou tentando. É porque aqui é tudo caro, né? Não tem como se manter aqui no centro. Se não estiver trabalhando, não tem. Daí foi o único jeito, foi vir pra cá. O custo do imóvel foi o empecilho para o acordo de desapropriação em 2014, quando o governo do estado declarou o imóvel de interesse social. O governo ofereceu 2 milhões e 200 mil reais. Os proprietários pediram 4 milhões e 800 mil reais. A atual administração fez laudo técnico da segurança do imóvel, mas desistiu dos planos de reassentar a ocupação Sarai no local. Nós estamos tendo cuidado de que essas famílias não corram riscos, né? Mas o estado não tem interesse nesse momento em continuar com aquele processo, já que os proprietários estão pedindo a reintegração. Os advogados da empresa, dona do prédio, preferiram não comentar a decisão de reintegração de posse e de futuro destino. Não é só esse, tem vários outros prédios que estão só com as plaquinhas de aluguel para também não sofrer com algum tipo de ação judicial. Um dos motivos que explicam, né, por que tem tanto imóvel vago no Brasil é que os imóveis são usados para reserva de valor. Ou seja, as pessoas guardam dinheiro na forma de imóveis em vez de guardar dinheiro, por exemplo, no sistema bancário. Aí quando cair na cabeça de alguém ou quando incendiar, aí vamos todos correr atrás de culpados. Por que não foi feito isso? Por que não se fez uma solução? Então hoje nós temos a solução, nós só precisamos de boa vontade para fazer o enquadramento e apropriar a população necessitada ou a municipalidade desses prédios e evitar que esses prédios se constituam em risco. Porque um prédio abandonado é um risco de incêndio, de desabamento, um risco de esconderijo para assaltantes, carga roubada para narcóticos. Eu não me importo. Que me olhe, que fale, comente com os outros que eu moro na ocupação, eu não dou bola e não tenho vergonha, porque minha moradia e a minha casa é do dia a dia, né? Então eu não tenho vergonha. O poder público tem o dever de arrecadar e tornar-se proprietário e utilizar esses imóveis abandonados para fins coletivos, para fins sociais. Legenda Adriana Zanotto